É preciso ter coragem para lutar pelo que se acredita. Já sofri muito por ser mulher, skatista, mas o que realmente importa é ser quem você é. Mas skate tem esse lado social forte que te ensina a cair, mas te ensina a levantar também. Esse grupo de jovens vai enfrentar uma construtora para impedir a demolição de uma praça na série. Meu skate não é enfeite. De segunda a sexta, 15 para as 9 da noite. Tchau.